O novo secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes, tomou posse hoje. A Secretaria Executiva vai coordenar os assuntos relacionados à preparação do país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Durante a cerimônia foi anunciada a criação de uma assessoria de coordenação de mega-eventos. O Brasil se prepara para a Copa do Mundo de 2014 investindo em infraestrutura. Os 600 mil estrangeiros esperados para o maior evento de futebol do planeta poderão contar com uma avançada rede de transportes públicos. O investimento previsto é de 30 bilhões de reais. Já nos aeroportos devem ser investidos 6 bilhões e meio de reais em melhorias e ampliações. Além dos aeroportos que vão ser concedidos à iniciativa privada em Brasília, Guarulhos e Campinas, em São Paulo. Os estádios também entram na lista. Cada uma das 12 cidades-sede vai ter uma arena multiuso como a de Brasília. O Estádio Nacional de Brasília já tem mais de 40% das obras concluídas. A previsão é que ele esteja totalmente finalizado no fim do ano que vem. A capacidade do estádio é de 70 mil pessoas. O governo também aprovou no Congresso Nacional um regime diferenciado de contratações para o Mundial. é o RDC, que facilita a compra de bens e serviços de fornecedores. E discute no Legislativo a Lei Geral da Copa, com todas as regras para o Mundial. Agora, todas estas ações vão ficar concentradas na Secretaria Executiva do Ministério do Esporte. Na posse, o secretário Luiz Fernandes anunciou a criação de uma assessoria para a coordenação de mega-eventos. Na prática, eles vão articular projetos para responder às necessidades essenciais e indiretas dos mega-eventos. Eles vão articular projetos, estruturar projetos, mobilizar cadeias produtivas, usando todos os instrumentos de apoio que o governo tem. O governo ainda aposta que o Brasil não vai fazer bonito apenas nos campos de futebol, mas vai dar um show em organização. Essa é a nossa expectativa para a Copa e para as Olimpíadas. Um momento de grandeza e de desafio para o nosso povo, para o nosso país, para o governo, para o Estado brasileiro, para a imprensa, para a ciência, para a cultura, para o turismo, para a educação. O Brasil se depara, portanto, com o mundo, 3,5, 4 bilhões de pessoas acompanhando diariamente. Porque a Copa já é uma realidade. A Copa já está na vida das pessoas no Brasil e no mundo. O Ministério do Esporte também divulgou a reestruturação do programa Segundo Tempo. A partir de agora, todos os convênios firmados pelo programa vão ser com órgãos públicos, ligados à educação, ciência e tecnologia, nos estados e municípios. ONGs apenas poderão prestar serviços, mas não vão receber os recursos de forma direta.